Safadaço, safadaço. Então tá, olha só o que eu gravei aqui, ó. Mano, meu 10, meu 10, o de apito, o de apito, Wagner. É isso, tem essas 5 falas suas aqui. Show. Posso começar? Pode, manda. Então vamos lá, deixa eu parar a trilha aqui. Deixa eu virar para cá, trazer o equipamento aqui. Caralho, é que eu botei uma TV em cima ali. Mas vai, 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 vai funcionar. Deixa eu botar, tem uma câmerazinha aqui também que aí mostra onde é que eu tô usando a tua voz, ó. Meu 10, meu 10, meu 10, meu 10, meu 10, Botar aqui com a câmera que aí todo mundo te vê também, né? Meu 10, meu 10, meu 10. O de apito, 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 o de apito. O de apito, o de apito. O dia, o dia, o dia pito Fagner, 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 Fagner Tafadaço Tchou, tchou Meu dez, meu dez, meu dez, meu dez Tchou, tchou, tchou Mano, 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 mano O dia pito, o dia pito, o dia pito Piu, 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 piu Fagner, Fagner Cara, é isso Foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom Pô, moleque, obrigado demais Gostou? Não, foi da hora Mais uma vez, obrigado Queria agradecer também a galera do teu canal Eu até tinha preparado uma outra parada aqui Mas tu tá com tempo aí, tá de boa Já tô feliz pra caramba Mas é isso